Eu estou aqui para as autoridades de Araucária, para que o Araucária o mais breve possível jogue na cidade de Araucária. Aí nós temos que ter também o auxílio das autoridades do local, da cidade. Eu como campeão da cidade de Araucária, pelo Araucária, eu vou pedir ao atual prefeito, ao diretor de esportes e a todas aquelas pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com Araucária, que trabalhem no sentido de que o Araucária possa o mais cedo que der mandar os seus jogos na cidade de Araucária. Porque, para quem não sabe, tu mandar os jogos no teu time, na tua cidade, te dá uma força extraordinária. E faz também com que a torcida se aproxime do clube. Então é um pedido que eu faço às autoridades locais. Bacana.